Oi, tudo bem? Estamos novamente aqui para falar de depilação egípcia, uma técnica do Oriente muito difundida no Ocidente. Camila vai mostrar como se aplica. Vamos lá, Camila? Como vocês podem ver, a Camila está fazendo a depilação com uma linha, uma linha branca de número oito, feita de algodão. Essa linha o que faz é pegar o pelo do rosto e arrancar ele da raiz. Essa técnica muito difundida nos países árabes serve tanto para buço quanto para sobrancelha. Esse tipo de depilação só tem vantagem. A primeira delas é que faz um peeling natural, extraindo todas as células mortas da pele. Não mancha a pele, que nem a cera e que nem outros produtos quentes. Não produz flacidez porque não estica a pele, ele só passa por cima. Ajuda na circulação sanguínea e ajuda na irrigação sanguínea da pele. Além de arrancar o pelo da raiz, dificultando o crescimento dele. Demora mais, duas ou três vezes mais do que fazer com pinça ou cortar. E aí, vocês gostaram? Como vocês puderam apreciar, é uma técnica simples, rápida, limpa, e com excelentes resultados.